CS.Money. A new service for trading your skins. Tired of all the skins piling up in your inventory? With CS.Money trading got faster and safer than ever. Now you can just sign in to our website. Choose the skins from your inventory and those you want to get from a broad variety. Confirm the trade and rejoice in your new skins. CS.Money. The best service for trading your... PESSOAL! Precisamos de música... ...da guerra. A música da guerra pode ser esta. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira do que dessa solidão. É que é malhaque! M-E-A-K-I-E-E-M-A Olá Rita. Queres sei lá... Um sexo na praia? Um... Minete supersónico? Orgasmo múltiplo? Ou então... Uma bebida? Hã? Hã? Que tal um homem a sério para variar? Hã? Qualquer coisa manda mensagem, tá bem? Wink wink. Sua gata. Miau miau frufru. Hehehe. Vias-te verem. É que era um homem a sério, pá. Passavas... De burro para cavalo. Literalmente. É que esse gai... Olha, não tenho cheats. Não preciso cheats nos calhões, não. Hã? 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 Tá quieto, não. A runa ainda me dá um tiro! Pessoal! Precisamos de música... ...da guerra. A música de pussy... AWP. Quem usa AWP runa... É paneleiro runa. Algum tiro disparado runa... Que vale a um dilo africano com veias reais disponíveis na Vibrolândia com código de desconto morais para 10%. Hã? Enfiados na peida. Assim sendo. E sem mais demoras... Vamos dar. Inicio. Nada. Vai tipo sair... Vai sair tipo... Vou dizer o que é que vai sair. Vai sair... Uma P2000. Mas que se foda. Agora é que é? Amanhã, assim que acordar, vou encontrar uma nota de 500€. Ok. E depois a 10.000W vai tropeçar... E vai cair de cona na minha pila. Foda-se, bela merda. Mano, já que eu estou... Não é? E depois vai me sair o Euromilhões... Na terça-feira... E na sexta-feira. E neste camões... Primeiro... Pegava numa panela... De fundo alto... E punha um fio de azeite. Depois... Pecava uma cebola inteira... Punha uma folha de louro... E deixava caramelizar lentamente. Quando já tivesse caramelizado... Juntava o choresse... Cortado em rodelas... E assim que tivesse bem frito... De ambos os lados... Ai... Abri uma lata de feijão... E botava tudo lá para dentro... Bem no fundo... Sempre mexendo... Ai... Era a melhor... Feijoada... Da tua vida... Eu gosto que me batam... Que me deem enchapadas nos colhões... Enquanto... Enquanto... Enquanto me canta o hino... Heróis do mar... Nobre... É um fetiche meu... É um fetiche meu... Caraca... Ora bem... Coitado da miúda... Coitado dele... Nem sei o que é que se passou no fim de semana... E o DJ... Quem é? Qual DJ mano? Tch... 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 Tch...Ores pensar que esta merda é quanto tu queres não? Chegas aqui só porque tens pro cachaxinha... Não é? Chegas aqui... Só porque tens pro cachaxinha... já me fazes isto e eu faço. Não funciona assim. Se pensar que só por seres gaja chegas aqui e mandas na stream. Agora... Chegavas aqui e era tudo teu, não é? Agora... O meu sonho é chupar o teu choro se menor que 3 queres ser o meu sniper amaricador. Fala, quem chamou o rente? Quem chamou o rente? Quem chamou o rente? Alguém vira o rente ali. Ainda me rouba o cão. Não... Agora... Chamem o zenton. Zenton de volta. E o zeto? Bem vindos a minhas jogos mortais. Estão ao lado direto, à esquerda. Está à esquerda. Estão ao... Estão ao lado... Estão ao lado direto? Coxa! Tento dar. Entendeu direto. Estão ao lado direto. Sabe... Ai não resisto, não resisto, não resisto, ai tão bonito, ai Moraes, ai Moraes, se eu pudesse comer, bom continuando antes que isto fique muito pornográfico. No inicio mete-se dois dedos ou é logo a mão toda, a mão toda, mano tu andas a foder girafas ou andas a foder gajas, mano, a mão toda, qual é a gaja que aguenta com a mão toda assim na descontra, bro? Oh Raptor, já fizeste os melhores momentos do Runa? Ele fez a semana passada ali. Fez? Caralho, quantos meses é que teve à espera para reunir 10 minutos de bons momentos? Filho da porca. Ou assim, eu quando fui a casa de Runa, Runa, na live do Moraes, HD, ok? A bof anda em cima de mim e eu não estou para isto. Portanto, a partir de agora, não há palavrões. Ok? Nem no chat, nem no caralho que foda. Percebem? Uau, obrigado. Bom, pessoal, vamos ter aqui uns reacts e depois vamos jogar CS. Eu vou-me embora! Saiu! Porquê que o Jesse, quando lhe saiu uma faca, imitou um chimpanzé gay? Reparem. Não, eu juro pela im... Oh Jorge, eu gosto muito de ti, mano. Eu gosto muito de ti. Mas porquê que estavas a fazer um chamamento de acasalamento gay de chimpanzés? Vamos rever! Pensam que eu estou a brincar? Pensam que eu estou a brincar? Pensam que eu estou a brincar? Até vos digo mais! Guardar vídeo como? Tá? Jota que eu vou-te fazer o teste da próstata! Espera aí! Anda cá! Anda cá! Anda cá que eu vou-te fazer! Anda cá! Vê se está tudo bem! Contigo, mano! Anda cá! Não fujas de mim! O Jota vai jogar é free win! Oh Jota, e quando é que... É mais seguro assim. Ah, ok! Fizeste kill! Ok, agora fiquei assim... Eu, eu! Aliás, eu insultei e insulto outra vez! Vai para puta que te pariu, seu filho de uma puta! Ouve o que eu estou-te a dizer! O caralho! Se você está na stream do Moraes a dar ainda snipe, eu a seguir vou foder a tua mãe e vai ser um rodízio de patarrecas naquela cona, seu filho de uma puta, pá! Foda-se mesmo! Mas isto tem algum sentido? Caralho! A pior cena... Eu por acaso não tinha noção, quando comecei a streamar, a pior cena que podem fazer... A única bailarina certificada pela Twitch! Reparem na beleza... Hã? Hã? Leveza de movimentos! Na espetacularidade da coreografia! Mariana! Colado a mim, Raquel! A mulher da minha vida! Meu braço direito! Aquela que faz com que esta stream nunca acabe! À minha esquerda... TEMOS O MEU PERUXAS! Quem é o camalho lindo? Quem é o peito mais fofinho? Quem é que neste reino tem o peito mais brilhante? És tu, peruxas? O meu amor favorito? Eu amo-te, amor! Logo vamos brincar no parque real! Hã? E caçar escravos pretos, não é, peruxasinho? Mua, uma coisinha boa! E ao pé dele temos Zé Tó! Bem-vindos à minha live stream!